Deixar sua mensagem, pessoa carismática, presidente do PTB, ex-prefeito de Pingo d'água, vem pra cá, Breno! Breno! Que tempo bom foi aquele nosso, né? Só a chão, só a futebol, só a obra, só a educação, só a saúde, graças aos nossos deputados, inclusive esse que está presente. Te devo muito, Juninho. Pingo d'água te deve muito. Muito obrigado, Juninho. Pingo d'água te agradeço. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, vamos lá, deixa eu te calar. Pra começar, com o qual eu tive o prazer de ser o vice-prefeito do meu amigo, primeiro prefeito de Pingo d'água, meu amigo Marinho. Que resultado que foi? Começou. Deu o meu dia pra dar a continuação. Muito obrigado, Juninho. É isso, Pingo d'água. Pingo d'água é isso. Hoje eu falo com muito orgulho disso. Diz, e estou vendo, dando sequência, essa pessoa simples que vos fala, que sou eu, tentei fazer o possível, mas, pelo menos, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, eu fiz acima dessa gestão passada agora. Muito obrigado, por causa de vocês. Vocês estão aqui hoje, justamente, com essa esperança, dessa volta do nosso candidato, Arthur Ivadico. O Arthur já foi, o Arthur será. Chega mais, Arthur! Pega aqui, Ivadico! Não quero ver, ninguém atrapalhar, trabalho, não atrapalhe, o outro sócio, ele fez e vai fazer, ele vai cumprir tudo o que prometer, trabalho, não atrapalhe. Sabedores, somos sabedores disso! O Arthur está de volta, o Adigo está de volta. E nós não poderíamos deixar de citar os nossos futuros eleitos, que estão aqui, os nossos 40 candidatos a vereador. Sem eles, vai ser difícil, nós precisamos deles também. Um sucesso a todos vocês, viu, gente? Que Deus ilumine a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Aguardamos vocês. No dia 2, na escola, leve o colega seu, leve o seu amigo, leve o seu parente. Vote no 12. Se Deus quiser, às 17 horas e 30 minutos, nós estaremos comemorando a nossa vitória. Muito obrigado. Obrigado.